Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui uma versão de Dormir na Praça, Marrone, né? Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E vem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E vem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Valeu É isso aí, galera É isso aí Curta, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra vocês não ficarem sem receber Os vídeos novos E a gente volta com Mais vídeos, tá ok? Muito obrigado Valeu Falou Tchau